Olá, mulheres agricultoras do assentamento Panorama, localizada no município de Timbaúba, um pouco mais de 100 quilômetros de Recife, transformaram parte da sede da Associação Comunitária em um espaço para cursos de capacitação técnica continuada, voltados à comunidade rural. Em um ano, cerca de 20 mulheres receberam mais de seis cursos na área da culinária como alternativa para ampliar a cadeia produtiva de base familiar, pensar em novas estratégias para agregar valor aos produtos agrícolas locais e promover maior segurança alimentar às famílias. Nas capacitações, foram oferecidos cursos de arte culinária, produção de doces, salgados, conservas e panificação. Os professores foram disponibilizados pela Associação dos Moradores de Panorama, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. Além disso, a associação recebeu doações, tanto da comunidade quanto de comerciantes, para estruturar o espaço com os eletrodomésticos e os equipamentos de trabalho. Que bacana, né? E muitas mulheres peruanas lavam as roupas da família na água dos rios. Uma tradição que é também um momento de encontra e trocas. O problema é que os detergentes químicos para roupa contribuem para a contaminação da água, que muitas vezes também é usado para beber. Há dois anos, uma marca peruana de água mineral começou a pesquisar como ajudar a proteger os cursos de águas naturais, incluindo aqueles que alimentam as nascentes. Pesquisadores descobriram um micro-organismo com fusão probiótica que se alimenta de poluentes da água. Para que esse micro-organismo chegasse às águas dos rios, uma empresa criou um sabão em Barra que libera esse probiótico, quando é usado para lavar as roupas. As amostras de água coletadas antes e depois do uso do sabão indicam que a qualidade da água melhorou em até 75%. O próximo passo foi distribuir barras desse sabão gratuitamente nas comunidades que vivem perto dos rios e têm o hábito de lavar as suas roupas nas margens. Agora, as mulheres limpam o rio e também as suas roupas ao mesmo tempo, para que essa solução possa chegar a outros países e ajudar a limpar a água de outros rios pelo mundo. A fórmula do sabão foi disponibilizada gratuitamente para agências governamentais, organizações ambientais e fabricantes de detergentes. Que diferente e que importante, né gente? Tchau e até a próxima!